Ah, é? Só você que acha, tá? Beleza, pinhota, albiche ou lixo mesmo? Como é que é? Comida pra dilheta, bobo. Não pensa. Fala o que vem. Vai. Torrada. Tá legal. Torrada. Por favor, preferida? Ah, vermelho, claro. Se pudesse ter um superpoder, qual seria? Desaparecer, tipo, é a dor. Ah, o que faz nas horas vagas? Ah, sabe o que que é? Eu tenho um tempo livre. Eu tenho que proteger ele dos fássaros e dos ataques em tempo integral, sem descanso. Ah, eu ouvi falar que eu não trego. Que trego aqui, nada. Não vai durar. Tempo livre que não vai voltar, já que ninguém precisa mais de você, né? Olha, eu acho que por hoje já deu. Você tem medo de falar dos seus sentimentos? Olha aqui, eu não tô indo embora porque eu tô com medo. Eu só cansei de falar. Ai, só que ele evita questões pessoais, se irrita à toa. Fala sozinha, não responde as próprias perguntas, canhota, corrente. Acho que nós dois somos incompatíveis. Ah, preciso de...